Fábio Cassiano o fenômeno El Ninho tem provocado mudanças significantes no clima dentre os ativos do portfólio quais poderiam ser impactados bom, disparado a Serena que se beneficia muito desse tipo de evento do El Ninho e a gente deve ver isso como comentado na análise para o primeiro trimestre de 2024 a gente começa a ter o efeito o El Ninho entra e o efeito em safra de vento ele acaba vindo mais para frente então pela previsão deles a partir do primeiro trimestre de 2024 a gente deve ter um efeito mais agressivo na safra de ventos que deve afetar positivamente a região ali onde a gente tem mais tuba inélica que é justamente no Nordeste então ela é uma que claramente se beneficia outros que são beneficiados negativamente mas volto a reforçar, é climático e pontual não sei também se foi especificamente por causa do El Ninho ou se foi por causa de mudança climática em geral mas essa seca que a gente teve no Norte do país acabou afetando ali a produção na Zona Franca de Manaus o que acaba afetando operações tanto de varejo como que produzem lá caso de Multi por exemplo da Multilaser outras varejistas ali tiveram que lidar com com questão de vão ter que lidar com questão de estoque por causa de descasamento ali de tempo mas não acho que é algo é algo que acontece agora e que passa à frente e que não sei se é vinculado especificamente ao El Ninho então com relação às operações do portfólio não vejo muita coisa não a gente deve ter possivelmente safra de soja tendo efeito e aí não sei o quão positivo ou negativo é não saberia dizer mas safra de soja deve ser afetada eu não acho eu não vejo isso mudando a demanda por semente de soja que é onde a gente está comprado certo? que é a boa safra de semente então assim deve afetar operações como a SLC Agrícola esse tipo de coisa que já divulgaram por exemplo redução na projeção de safra mas para quem vende semente eu não vejo aquilo ali sendo reduzido certo? quando você começa a querer plantar a próxima safra eu não vejo eles reduzindo produção de semente produção de soja e a boa safra vem fazendo diversificação ali com milho ainda muito pequena mas fazendo diversificação então assim positivamente a Serena não vejo grande efeito negativo e mesmo quando efeito negativo vejo como muito temporário para as outras operações do portfólio então basicamente isso tá?